você é daquelas pessoas que gosta de tudo bem limpinho e organizado então você irá adorar a dica que eu tenho para compartilhar com você hoje é uma dica bem prática que eu aprendi e aprovei pois sempre deixa o meu fogão bem limpinho e brilhando e espero que você goste também olá sejam todos bem vindos ao natural tv essa dica é pra você que quer deixar o seu fogão bem limpinho e brilhando e o melhor de tudo é que não será preciso muito esforço e o resultado é incrível e tudo que você vai precisar é do óleo de peroba ficou surpresa mas é isso mesmo com o óleo de peroba o seu fogão irá ficar sempre brilhando acredito que sempre que você usa o seu fogão logo depois você costuma limpa lo não é mesmo aquela limpeza básica mesmo de todos os dias então logo após limpar o seu fogão normalmente com ele bem seco é só aplicar um pouco de óleo de peroba em um paninho macio e passa esse paninho por todo o seu fogão na hora você já irá perceber que o seu fogão irá ficar com um brilho parecendo como novo viram como essa dica é fácil e incrível pessoal mas além de dar aquele brilho que a gente tanto ama o óleo de peroba também irá criar uma camada protetora no seu fogão que além de evitar aquelas manchinhas chatas que sempre aparecem no fogão irá facilitar também as próximas limpezas gostou do vídeo de hoje então deixa o seu joinha nesse vídeo e já teste esta dica aí na sua casa e me conte o que achou combinado e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com toda a sua família e se você tem também algum outro segredinho para deixar o seu fogão brilhando escreve aqui nos comentários vou amar conhecer obrigada pela sua companhia um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí